Quem é o homem de quem Tu te lembrarás É o manso humilde E puro de coração Deus pelo ser humano Não se deixa impressionar Ele tudo fez com seu poder E com suas mãos nos vem Ajoelhai diante do Senhor A lhe oferecer vosso coração Sem limites é o seu amor por vós A Cristo Jesus vim te adorar Quem é o povo a quem Deus irá a benção dar O que a Cristo ama De todo coração Nada mais no mundo vai Vossa alma saciar Ele fez o universo e quer Vossa ser santificar Ajoelhai diante do Senhor A lhe oferecer vosso coração Sem limites é o teu amor por vós A Cristo Jesus vim te adorar Se meu povo se humilhar e orar Eu o ouvirei e os conduzirei Oh, o Cristo Jesus A ti vamos seguir Oh, em amor Te obedecer Traz com o teu olhar Pra nosso coração Então molda-nos já conforme Teu querer Trostremos, pois, diante do Senhor A lhe oferecer nosso coração Sem limites é o Seu amor por nós Então molda-nos já conforme Teu querer Ao nos prostrar, Deus nos transformará Amém